The Eye of the Tiger Lembra do Rock Balboa? Tem um momento muito interessante no filme Em que o Rock acaba de ser campeão mundial Ganhou do Apollo do treinador Tava bombando, simplesmente o melhor de todos E ele começa a fazer propaganda Começa a virar artista E um desafiante chega pra ele e fala Já que você é o bom, enfrenta eu Vem que ela tá comigo E obviamente ele como campeão do mundo Falou, quer saber, eu enfrento Eu vou te encarar E o técnico, o coach ainda na época Que era o Mickey Aquele senhorzinho Fala, Rock, não lute Não lute, porque você vai perder Cara, como eu vou perder pra um cara que é amador Eu sou o melhor do mundo Ele falou, é, mas você perdeu o teu olho de tigre Agora você tá fazendo propaganda Você tá fazendo outras coisas Você perdeu o teu foco E deixam cuidado Porque a gente busca muito conseguir ser alguém na vida Prosperar e conseguir chegar no ponto mais alto Agora chegar no ponto mais alto é fácil O difícil é você se manter lá E conseguir dar um passo acima Isto é muito complicado Esta é a parte mais difícil Porque é normal Quando o dinheiro começa a entrar A fama começa a chegar Você começar a perder o teu olho de tigre E eu vejo isso acontecer ao meu redor o tempo todo Mas comigo não vai ser assim E com você? Comenta aí o que se eu sou desse Até a próxima